Gente que coisa louca. Bom vamos lá e a gente decidiu que vai ficar mais dois dias aqui na Chapada dos Veadeiros. A gente mata dois coelhos com uma cavernada só. Agora a DJ para um pouquinho aqui porque chega o momento do humor do sol. No meio da natureza, longe de tudo, tem só uma cadeira. E olha só estamos aqui em Alto Paraíso e hoje a gente vai bater um pouco de perna aqui dá uma olhada nas lojinhas e eu vou fazer um teste. Eu vou gravar com a câmera do celular para a imagem ficar mais fechadinha, ficar mais bonita. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se é melhor com o celular ou com a GoPro. Vamos fazer o teste. A gente está numa discussão aqui que a última vez que a gente veio tinha outra rua com muito comércio aqui em Alto Paraíso e a gente não age essa rua de jeito nenhum. Eu lembro que tinha outra rua e tinha essa avenida aqui que era onde ficava os botecos, mas pelo jeito mudou tudo para cá. Não sei. Então, está um mistério. O que é isso que a gente vai fazer? Onde a gente está? Não sei. Por quê? Também não sei. Não sei nenhuma dessas respostas. Sei que a gente chama Gota Satison. Está dizendo que tem uns cantos sagrados, umas coisas que... Ai, gente, eu não sei. Eu não sei. Vamos lá ver. Eu não sei. Sei tanto quanto você. E olha só que legal, pessoal. A gente agora vai visitar esse templo aqui que tem uma arquitetura diferenciada e quem construiu eles foram seguidores do Osho daquele mestre e diz que o motivo da construção desse templo é baseado em uma das frases que ele falou que é ao entrar no templo você começa a se ouvir. E aqui dentro ele tem uma acústica que tudo que você fala reverbera muito. A gente vai participar agora de uma prática de ir para a Anayama para ter essa experiência também e conhecer um pouquinho mais. A Anaya entrou lá dentro também. Parece que gostou. Gente, vocês não tem noção. No vídeo não vai sair, mas você fica ali no meio e você fala baixinho assim. O negócio parece que o som entra pelo seu olho, assim, ó. Surreal. Então vamos lá que está começando. Eu não sei se vai dar para filmar, mas pelo menos fica registrado aqui nossa visita. Na saída também a gente conta um pouquinho mais. Vou fazer uma lua aqui pra verbera muito alto lá dentro. É bem. É bem legal. Está bem legal. Respira. O colocar é de oração O amor é sua O amor é sua O amor é sua Gente, que coisa louca! Nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso! Tem uns mantras muito legais E por conta da gota da arquitetura aqui Gente, parece que o som você não consegue identificar de onde está vindo Parece que entra pelos poros, não só pelos ouvidos É um negócio que te toma assim Louco! Muito bom! Vindo aqui pra Chapada não deixa de passar aqui Tem programação todos os dias E olha só, nem de Pranayama Nem só de Pranayama vive a gente Aliás, não vive mesmo A gente também vive de pizzaria Vamos lá Essa aqui é a Panipalan Isso que faz pães artesanais e pizza Então, acho que a gente vai de pizza hoje Ai! O cheiro tá bom demais, gente Já vi que tem uns bolos, uns negócios lá Ahhhh Ahhhh Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? Vai uma abobrinha com gorgonzola aí Bom, é isso aí Pizzinha saborosa E agora a gente vai dormir lá no Taipa de Pilão Que amanhã tem mais Chapada dos Veadeiros Vamos que vamos! Vamos dar só uma olhadinha nos doces Só uma olhadinha Só uma olhadinha É Só uma olhadinha Olhar não mata Não mata ninguém Não mata ninguém Olhar não mata Não tira pedaço de doce Se tirar assim eu não queria olhar mais ainda Bom, vamos lá E a gente decidiu que vai ficar mais dois dias aqui na Chapada dos Veadeiros Porém a gente deixa aqui a Taipa de Pilão Esse chalé maravilhoso Que a gente ficou Com uma vista impressionante Para o nascer pôr do sol Deitado na cama Na banheira Que coisa incrível E a gente vai acampar de novo Vamos lá para o Para São Jorge E a gente fica dois dias num camping lá Para aproveitar que trouxe equipamento Então Bora para a estrada Vamos fazer camping E olha que legal pessoal Já estamos aqui na pousada de camping em Taiwá E a gente vai ficar Nessa barracona aqui Aqui no camping Eles tem várias opções De você se hospedar Você pode trazer a sua barraca Montar a barraca Você pode usar Uma das barracas Que eles já deixam preparadas Tem barraca de vários tamanhos A gente vai ficar nessa gigantona aqui E eles também tem quartos Tanto para casal Quanto para família Então Deixa eu mostrar um pouco aqui Do nosso casarão de hoje A Nath já tomou um banho Colocou a toalha lá Mas olha quanto espaço a gente tem E E a gente vai conhecer agora O bar do Mirante Que diz que é um bar Bem legal Final da tarde Pessoal Vai de São Jorge para lá Curte um pouco E a gente vai conhecer E daqui a pouco Mostro mais um pouquinho Daqui da parte interna Da pousada Que é bem interessante Bem diferentona Vamos que vamos E olha que legal Eles construíram vários espaços De convivência aqui Entre as árvores Então Tem essa pirâmide com puff Tem uma parte elevada Tem algumas camas Distribuídas também Até tem uma rede ali Que dá para ficar Olha que legal E tem uma naia ali Fazendo alguma coisa Vamos descobrir o que ela está fazendo Bora para o boteco Ai Perdemos a naia Que cabe 45 euros Olhei Bom vamos lá São 3 km de chão Até o Ixi eu esqueci Como que é? Bar do Pôr do Sol? Não Bar do Mirante Todo mundo vai para ver o Pôr do Sol E a gente vai chegar lá Daquela cor Pelo jeito Nós tomamos banho a toa Então Daqui a pouquinho vai ter DJ também E 60 reais a entrada Aliás Minto 40 reais a entrada por pessoa Olha que espaço legal E Dizem que daqui a pouco O Pôr do Sol se põe E o cenário é bem bonito Vamos conferir E ai O que você falou que vai fazer? Eu vou ver o Pôr do Sol Sentada naquela cadeirinha ali Tomando um drink Pode ser suco de uva Mas vai ter um drink Olha a vista muito linda Vem ver Achei meu lugar Então vai Essa cadeira é minha Agora vai ter que ir E olha que legal Agora a DJ para um pouquinho aqui Porque chega o momento do Mor do Sol Ai eles tocam uma música aqui Dedicada a um mundo Todo mundo Vira os olhares pro Pro Sol se pondo lá Olha que cena maravilhosa E é isso ai O Pôr do Sol Muito legal aqui em São Jorge Não esperava um lugar tão bacana assim Muito, muito, muito Fizeram uma vila ali Com Com palcos Com bares Inacreditável E o momento do Pôr do Sol Realmente muito emocionante Eles colocam umas músicas Um pouco mais calma Dá todo um Um clima pro lugar E é isso ai Bora pro nosso camping Dia a dia de dormir na barracona O show ta solto Quase que a moto foi embora Mas com 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 que é que o Cantarelli falava Com paciência e prudência Tudo da certo Vamos que vamos O que você inventou ai Nay? Gente uma coisa que eu preciso falar pra vocês Sempre andem com muitos elásticos de cabelo na No pulso Porque ai você vira uma Giver Tudo que você precisa resolver Um ou dois negocinho desse aqui ó Resolve Amarrei aqui ó a ponta da toalha com um elastiquinho Outra ponta da toalha com outro elastiquinho Vira um varal Se precisasse consertar um pneu também dava Se precisasse também dava Gente elastiquinho E olha só que legal pessoal A gente ta aqui no Janelas do Imaginário Que é um espaço aqui em São Jorge Que a gente teve aqui 5 anos atrás E agora tem os óculos 3D Então Todas essas coisas psicodélicas que vocês estão vendo Pra gente ta pulando da parede Olha que loucura A gente ainda não tomou nada Nossa Isso daqui ta totalmente em 3D Eu achei que era projeção Quase coloquei a mão achando que não tinha nada Mas esse aqui existe Olha só a capelinha de São Jorge Olha só a capelinha de São Jorge Toda clarinha Olha que lugar bonito Qual foi escolhido Nay? Baruch Que é uma castanha do cerrado Não existe isso Claro que existe rapaz É uma castanha do cerrado Bom, vamos lá Mais um dia aqui na Chapada dos Veadeiros Desta vez acordando em São Jorge A gente ficou acampado No Campo Itauá Ta-i-u-u-u-a Monte de Vogal E hoje a gente segue Pra um lugar que indicaram pra gente Que diz que Que é bem diferente Que chama Encontro das Águas Diz que tem um restaurante É... Típico de uma De uma senhora Que é nativa aqui da região E tudo mais Faz ó... Os pratos com o que ela planta Ali e tudo mais E na sequência Tem um lugar pra banhar Então... A gente mata dois coelhos Com uma castanada só Na verdade não vou matar coelho nenhum Mas... A gente já aproveita E já conhece dois lugares diferentes Que ficam no mesmo caminho Vamo que vamo! Vamo! Disseram que tem uns trechinhos Mais ou menos A gente vai avaliar Se passa bem Se não passa Mas começou muito bem Né? Bem batidinha a estrada As pedrinhas sob medida também Pedrinha aquele negócio um pouco ajuda, muito atrapalha e a gente encontra o nosso primeiro riozinho vamos lá o riozinho seco vai ser um rio intermitente esperar as chuvas pra ter rio de volta vamos que vamos mais divertido o caminho olha o pózão subindo vamos lá trechinho um trechinho ruim aqui mas tá passando bem ai meu Deus pisei num buraco, quase fui pro chão eee facilda online esse espaço aqui que eles fazem o almoço e a gente vai conhecer então esse encontro das águas que é recomendado pra gente bora fazer trilha de novo vou acabar esportista hein lembrando passado que eu só falava que que eu não pedalava, que eu não andava e tudo mais olha tô batendo os recordes aqui e a Nai também vamos chegando ao mirante do rio São Miguel vocês viram que minha voz já acabou da subida e olha o riozão lá embaixo, que legal eu acho que mais ali pra frente tem o encontro das águas parece um lugar bem bonito e aí tá morto? 500 metros a gente tá assim cheguemos no rio no meio da natureza, longe de tudo tem só uma cadeira vocês conseguem ver ali? ah tem outra eu gostei mais dessa fica na sombra e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só. No meio da estrada de terra. 3, 4 casinhos, campo de futebol. Um lugar simpático. Mas ele gostou tanto da ideia que já estava pensando em subir até Belém de bike. Desfriar o radiador porque está muito calor e comer... Com comida. Isso. Eu vou falar porque eu estou animado e feliz. Tem o vinho, tem farofa, tem a galinha. Estava louco para comer. Trecho mais difícil desse ano. E não fala até agora.